Por que houve uma fase em que só era Jeff Brown e Big Nail nos SSP? É assim, a primeira pessoa que saiu foi o Paul G, nos SSP. Por quais motivos? O Paul G tinha sempre seus sonhos, tipo ir para a América e dessas coisas. Sempre pensou... Paul G, no primeiro álbum do SSP, cantou em inglês. Ele tinha sempre uma visão muito para além do que nós tínhamos. E, independentemente de tudo, nós nesse aspecto tivemos a oportunidade de emigrar. Mas pesamos muitas coisas e achamos que não era. Nunca chegou o momento exato para isso. Imagina que houve um tempo que quem fosse viajar no aeroporto, pedia um documento militar, os atelhos faziam descer dos aviões e não sei o quê. E nós tínhamos um privilégio de não termos esses problemas. Epa, viajamos lá para a cota, nós precisamos ir gravar. E os cotas diziam, pode ir gravar. Então, íamos, víamos. Houve jovens aqui que passaram por isso. Uma pessoa não pode ser ingrata. Ingrata. Passaram por muitas dificuldades. Mas se eu, naquele tempo, dissesse assim, cota, epa, eu só tenho médio, eu quero entrar para a faculdade, cota, quero estudar, me arranja uma coisa para estudar. Muitas cotas iam dizer, tá bom, nem preciso até pagar aquele tempo para as faculdades. Muitas eram, vai lá no Agostinho Neto e vai estudar. Então, nós tínhamos certos privilégios naquela altura, né. Privilégios hoje que as pessoas podem dizer, epa, fomos poucos sonhadores, né. Mas para aquela Angola conturbada, né, valia ouro. Tu não imaginas o quanto é, tu estás a acordar, está um militar na tua porta. Um militar, mas daqueles grandes e olhos vermelhos a dizer assim. Chefe, tá te chamando chefe. Chefe, o chefe disse que eu não saio daqui sem você. Tem uma unidade no Kwanza Nocte, assim mesmo que eu estou aqui. Na porta do Big Nelo também tem lá um. Na porta do Pódi tem lá um. Na porta do Côdi também tem lá um. E ninguém pode sair sem ninguém. Todos estamos aí nesse momento no estado maior. Aí no Quartel General, no estado ali do Coiso. Cada um, eu não vou sair sem você, eu também não vou sair. Tem uma unidade aí no Kwanza Nocte. A tropa está... Como é que eles falavam? Quem está dizendo que sabe bem essa palavra? Houve altura em que o grupo ficou apenas... É disso que eu estava a dizer. Então, tu tinhas um militar na porta. Que te dizia, ou vamos ou vamos. Epá, aqui... Então, epá, já não estou a cortar a palavra, mas... É tipo, os militares estão frustrados. Eles precisam de alguma coisa que lhes... Mesmo a juventude que lhes anima. Então, nós pegávamos e íamos para esses sítios. E tu chegavas e encontravás o comandante daquela zona. A história que ele te conta. Que epá, eu desde sei lá dos anos 80, tive filho no Kwanukubango. Não sei onde que está. Minha mulher também não sei. Eu... Eu aqui... Tem uma mulher aqui aí, mas também não consigo sair. Estou aqui fechado. Quer dizer, uma vida assim que tu dizes. Espera aí. Essa Angola... Encontra os militares que estão a cantar contigo. O Kwanukubi pode cantar comigo. É só que... Com... Coisa... Com... Com a sua... Com a sua... Tá vendo? Sem camisa. Tá dançando. E tu... E tu olhas para ele e dizes. Qual é o futuro desse homem? Eu estou aqui a me queixar. Tá vendo? Epá, eu... Eu tenho que dar algo de bom para esse... Para esse... Para esse pessoal. Tu ias, por exemplo, a um bier. Caché, né? Tu recebias um caché alto. Mas olhavas nas pessoas que vieram te assistir. Camisola rota, descalço. Estás a ver? O governo provincial podia organizar uma atividade. Arranjava, não sei como, dinheiro e nos dava. Mas chegava e dizia para o público. Isso aqui é de bogle, é para o povo. E tu olhavas para o povo. Dizias, pô... O que é que eu vou dar? Tipo... Não. Epá, estamos abasando. Esse dinheiro que nós fizemos. Vamos tirar uma parte. Compramos umas mantas e tal. Vamos... Compramos umas mantas e fagas. Vamos entregar num lar. Vamos entregar não sei o que. Fizeram isso inúmeras vezes. Fazíamos muitas vezes isso. Só que naquele tempo é que eu digo. Tipo... Não existia essas... Redes e não sei o que. Muita coisa não está documentada. Mas tipo... Agora... Quando tu me dizes porquê que nós fomos ficando poucos. É porque que eu disse... O Paulo Di depois teve que ir. Foi... Para... Para... Para os Estados Unidos. Foi estudar. E também aproveitou ir com a Bruna e não sei o que na altura. Ele também estava a gerir a carreira da Bruna e... E... E tal. Mas depois também aparece uma oportunidade de procurar estudar nos Estados Unidos. Epa... Eu te confesso que naquele tempo. Se eu ir para a Rússia. Que era a bolsa militar. Estava a tentar ir. Né? Se um familiar ou alguém me conseguisse uma bolsa para os Estados Unidos. Eu iria a bazar. Independentemente de continuar a escrever para o SSP ou... Ou sei... Mas eu... Era uma coisa que... Mexia comigo. Eu disse... Pá... Bro... Cude. Tens essa chance. América. Man. Vai. E foi. Então fiquei eu e o Big. O Big também teve a oportunidade de ter uma bolsa de avaliação de diamantes. Não sei aonde. O Big disse... Não. Aquele sentimento quando disse que uma pessoa tinha. É patriotismo mesmo. Está a ver? Mas não é patriotismo partidário. Porque ele rejeitou essa... A nossa parte... Eu tipo dizia... A nossa parte... Precisa de nós aqui mesmo onde estamos. Porque quando tu tinhas um relato de um tropa. Que viesse assim tipo da jamba. Né? Eu há tempos até estava a gozar com o Adriano Sapingala. Que ele disse... Que foram num sítio. Capturaram uma cacete. Tomaram uma posição. Capturaram uma cacete de Dom Kika e do SSP. E aí as cacetes foram lá tipo relíquias. E lá tocavam que era uma coisa doida. E tu depois te perguntas. Epa! Se eu faço uma música que transcede ideologias. Que transcede posições políticas e tal. Epa! Eu acho que essa Angola precisa de mim. Precisamos fazer algo dessa Angola. E aí foi esse... 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 Esse sentimento. Que nós gravamos o amor e o ódio. Que nós conseguimos. Que nós nos juntamos. Fizemos Negra de Carapinha Dura. Fizemos... Algumas coisas mais... Mais viradas mesmo daqui. Gravamos Sungura. Temos um Sungura. Ou seja... Os outros dois receberam oportunidade para concluir os estudos fora do país. Estados Unidos nomeadamente. Tu e o Big Neil também tiveram oportunidade de fazer uma outra coisa. Não. E rejeitaram. Não. Nós tivemos que pensar e... Para manter o grupo. Que o grupo... Não. Mas eu entendo a questão... O grupo era da Angola. O grupo era da Angola. Exato. Exato. Tipo... Hoje tu vês... Tipo... Quando fizemos a live. Ou quando fizemos o show. Como é que a Angola se mexe... Tipo a Bahia. Quando é para fazer um show. Do SSP. Hoje... Tipo... SSP não é mais nosso. Né? Agora... Imagina isso naquele tempo. Então... Então, meu velho... Primeiro... Não podia deixar isso. Exato. Primeiro no grupo a conheceres. Foi o Big Neil. Foste com ele. E foi quase uma relação... Já... Né? Forte no início. Uhum. Depois ficaram os dois. E tiveram um posicionamento. Pelo grupo. Que era pelo país. Uhum. A tua relação com o Big Neil. Uhum. Bem... Sem retirar aquilo que conviveste com os outros. Sempre foi a mais forte. Não. Uhum. Aparentou. Mais. Quando nós ficámos os dois. Uhum. Né? E... 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 Ele ficou meu padrinho de casamento. Né? E... Prontos. Nessa altura... Só nos tínhamos nós mesmos. Uhum. Né? E era uma coisa que nós... Tínhamos que levar à frente. Uhum. Quando fomos fazer tipo... O projeto com Pure Style. Era o lado do O2. Sim. Aquilo que é o projeto. E aí o nosso lado. Então nós também tipo... Tínhamos que entrar com aquilo que nós éramos... Na altura. Geraldo e o Walter Ananás. O mais velho. E aí... Então... Full Style. Esse momento... Depois quando nós fomos fazer o amor e o ódio. O amor e o ódio. E fizemos o momento da trajetória. E não sei o quê. Porque... Já. Quando nós fizemos o momento da trajetória. Os outros elementos já tinham vindo. E voltaram a entrar no grupo. Não. Ainda. Já tinham vindo. Quando os outros elementos vieram. O Paul G continuava com a carreira dele muito mais séria. Porque antes ele estava mais a trabalhar para a Bruna. Né? Já. Já. Freak me out. Essas coisas todas. Sim. Lembro. E de todas as formas. Ele sempre... Foi mais para uma cena R&B. Né? E... E não estávamos a ver bem como conceitar. E o Kudo veio. Pelos estudos e não sei o quê. Foi trabalhar para a Sunil. Uhum. Já. Foi trabalhar para a Sunil. Já mesmo, Sunil. Já. E começou a fazer carreira profissional. De trabalhador normal e tal, 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 tal. Mas pronto. Tínhamos sempre aquele tempo de... Estamos juntos. De falar e não sei o quê. Tchau, tchau.